Olha só, hora de exercer a cidadania. O prazo para fazer o cadastramento biométrico termina em dois meses e por enquanto pouco mais da metade dos catarinenses fizeram esse procedimento. Os eleitores do Norte e do Vale do Itajaí são os mais atrasados. O cadastro biométrico leva apenas 15 minutos e é obrigatório em cinco cidades do Estado. Há dois meses para o fim do prazo, 31% dos eleitores ainda devem passar pelos postos de atendimento. Em todo o Estado, 20,87% dos eleitores já tem o cadastro biométrico. É claro que o procedimento não é obrigatório em todos os municípios. Mas nas cidades em que todo eleitor deve fazer o cadastro, a população de Blumenau é a mais atrasada. Logo depois, vem os eleitores de Joinvilha, onde até agora 67,07% já fizeram o cadastro biométrico. Em Blumenau, mais de 165 mil eleitores já fizeram a biometria. A média de atendimento é de 700 pessoas por dia. E o movimento vem aumentando, porque nesta época do ano, a maioria aproveita a folga nas férias para ficar em dia com a documentação. Porque eu estou de férias, então para não precisar faltar o trabalho. E como eu volto nessa semana a trabalhar, então aproveitei para vir hoje de manhã cedinho, que é rápido. Eu trabalho viajando muito, então o meu tempo que eu tive para fazer foi agora, nesse exato momento. Eu estou de férias, a minha filha também, então ficou mais fácil para a gente, né? A maioria até entende a importância do recadastramento biométrico, mas a falta de interesse do eleitorado não é uma característica apenas desta região. Mas se as pessoas estivessem mais empenhadas em saber o que se passa na política, certamente haveria uma participação mais efetiva no cadastramento biométrico. Isso talvez justifique a dificuldade para atingir a meta de cadastramento no Estado. Até agora, apenas os eleitores de Palhoça, Florianópolis e São José, somam mais de 70% de pessoas já cadastradas. O procedimento é obrigatório e deve ser feito até dia 22 de março. Mas parece que deixar para a última hora também faz parte de uma perspectiva eleitoral. As pessoas são hoje convidadas apenas a apertar o botão de 4 em 4 anos. E isso significa que elas têm delegado o seu poder para terceiros, normalmente políticos profissionais que fazem da política uma carreira. E isso significa que elas têm delegado o seu poder para terceiros.